Música Calma, não sai correndo, não se assustem com essa cara feia, com esse cabelo feio Mas eu vou fazer as minhas luzes hoje Porque meu cabelo tá bem amarelo aqui, tá bem escuro, ó E eu vou fazer as minhas luzes e vou mostrar pra vocês como eu faço Eu vou pegar um pente, assim, e vou dividir pro lado que eu uso No caso é aqui Vocês vão perguntar, cadê sua franja, que não sei o que Ontem, foi um dia daqueles, né Eu tô mais pra cá, assim, porque eu tô olhando no espelho aqui, tá gente? Não, não consigo Agora eu vou pegar esse repolhadorzinho de pontas da Finale É tipo um silicone E eu vou, gente, lambuzar o cabelo com isso Pode lambuzar todo o cabelo Olha só, já tá encebado Eu vou tá usando Deixa eu sacudir aqui Essa toquinha A minha já tá toda sujinha aqui, ó, de tanto usar Ah, lembrando que o seu cabelo precisa estar bem penteadinho, viu? Caso o meu tá Deixa eu ajeitar aqui, ó Ai, que horrível Vamos, eu colo na borda E aqui, eu gosto de puxar aqui, ó Certinho aqui atrás, tá vendo? Aí Sempre, sempre comece de cima pra baixo Porque senão, se você puxar de baixo pra cima Se você puxou tudo aqui embaixo Quando você for puxar aqui em cima A de cima vai roubar a de baixo Então, sempre de cima pra baixo Pra puxar Deixa eu puxar o meu espelhinho aqui Pra vocês verem Não tem segredo Aqui tá vendo a divisão Vou puxar uma aqui Enfia a agulhinha e puxa Eu tô usando essa agulha de crochê bem fininha Pra eu poder dosar A agulha das minhas mechas Então, se eu quero fininha Eu enfio uma vez e puxo, né? Se eu quero mais grossinha Eu vou engrossando Eu vou querer médio Algumas mais finas e outras mais grossas Então, eu vou fazer Dar uma engrossadinha nessa aqui Porque tá na minha franja E eu não vou puxar todos os fios, né? Assim Não vai com a agulha muito longe Procurar a sua mecha Se você coloca a agulha aqui Não puxa, puxa de lá Puxa daqui mesmo De onde você enfiou Só dá uma deitadinha nela E eu sempre dou uma Deitadinha na agulha Tá vendo? E eu vou engrossando isso Pro nosso vídeo não ficar longo Eu vou ir puxando e Depois eu venho mostrar pra vocês Tá bom? Porque agora minha amiga Vai dar trabalho Bom, meninas Eu já terminei de puxar Ó, alguns eu puxei Outros não Agora o que eu sempre faço É pentear Minha escova cheia de cabelo É pentear Pra ter certeza De que eles não vão ficar dobradinhos Então eu penteio aqui Bem suave, viu? Ó Aqui na divisão O jeito que fica Olha, eu vou prender Essa parte de cima, né? A parte que tá com as luzes Aí, agora o que sobrou Eu vou prender Agora eu vou usar um potinho assim Pra preparar Eu vou usar A água oxigenada da Yamaha De 30 volumes Minha, tem só um restinho E também vou usar O pó da Yamaha Pó descolorante, né? É muito importante Se você não quer que seu cabelo Fique laranjado Usar o pó azul Independente da marca que seja Use sempre o pó azul Vocês vão me perguntar A quantidade que eu uso Eu vou mostrar pra vocês Que eu coloco Até ficar na consistência De um glacê Tô colocando aqui É meio que É a olho, né, gente? Bom, gente Eu vou passar primeiro Na raiz Porque as minhas pontas Estão bem mais claras Que a raiz E... Então eu preparei aos poucos A consistência é essa Ó, tá vendo? É um glacê Bem firme De bolo E eu preparei só esse aqui, ó Porque eu vou passar Primeiro na minha raiz Vou deixar um tempo Na minha raiz E quando ver que a minha raiz Já tá clara Depois eu vou puxar Pras pontas também, tá? Até pra agredir um pouco menos As pontas Eu vou lá no banheiro Passar pra não fazer Meleca aqui E eu volto Pra mostrar pra vocês Como que ficou só na raiz, tá? Bom, gente Eu já passei Esqueci de falar pra vocês Mas eu peguei uma toalha Bem velhinha, ó E coloquei aqui Encaixando por baixo Aqui da minha toca, tá? Deixa eu chegar mais perto Aqui, ó Pra... Proteger o cabelo Que tá embaixo E olha aqui, ó Deixa eu tentar pegar aqui Ó, nas pontas Eu não passei Só na minha raiz aqui Colocar uma toquinha plástica E... Depois eu venho mostrar pra vocês Agora eu vou fazer outras coisas Porque vai demorar um pouquinho Então, se tiver meio fresquinho Na sua cidade, assim Pode colocar uma toquinha plástica Pra... Quando aquece Ajuda a abrir mais rápido Tá bom? E deixa eu falar outra coisa Esse pó não é tão azul Quanto o que a gente usa lá no salão Mas a minha patroa Sabe? A minha mãe Ela não deixou eu pegar o pó do salão Porque vai que precisa usar, né? Aparece uma cliente lá pra usar Hoje é sexta-feira Eu não fui trabalhar Então vai que ela precisa usar E não tá o pó lá Então por isso que eu tô usando Esses aqui, tá? Mas é um da ervas naturais Que a gente usa Ele é bem azul, assim Então ele é um pouco melhor que esse Então acho que vai demorar bem mais Pra abrir e pra chegar no tom que eu quero Outra coisa Eu não quero ficar com aquele loiro platinado Loiro bem cinza Platinadão Eu não quero Eu não... Eu acho que não combina comigo Eu sabe? O meu cabelo já fiz mechas platinadas E eu não gostei muito Então... Bom, vamos ver como vai ficar Mas não esperem no loiro platinado Porque eu nunca deixo ficar no loiro platinado Vai ficar um loiro bem clarinho Mas não vai chegar a platinar, tá? Então eu vou por a toquinha plástica Que eu tenho que achar E onde que ela tá E depois eu venho mostrando pra vocês Conforme for abrindo Bom, meninas Olha como já tá Já abriu bem pro... Amarelo, né? Mas daí eu vou preparar um pouquinho E vou passar nas pontas Só que ainda não tá pronto Viu? Ou só pra deixar bem homogêneo Eu vou preparar Deixar nas pontas E deixar por mais um tempo Passaram 15 minutinhos só Tá? E ele já tá bem assim Então a gente pode deixar de 40 minutos A uma hora Vendo sempre a elasticidade do fio Você puxa um fiozinho aqui, ó E vê Bom, meninas Eu coloquei um papel alumínio Olha como já tá ficando bem Mais clarinho Coloquei um papel alumínio Pra dar uma aquecida E daqui uns 5 minutinhos Eu já vou lá lavar Então eu vim falar pra vocês Como eu vou fazer o tonalizante É... Eu vou enxaguar toda essa água oxigenada Aqui, todos os pós descolorantes Só enxaguar Depois eu vou tonalizar com Algo oxigenada de 10 volumes E uma tinta Eu vou usar essa da Max Então 10.1 Porque tem o cinza O número 1 significa que tem o cinza Então, pra não ficar alaranjado É bom que tem o cinza Eu vou tirar o pó descolorante Vou passar o tonalizante Vou esperar 5 minutinhos 5 a 10 minutinhos Vou enxaguar Aí vou passar uma máscara Pra poder deslizar e tirar essa touca Vou lavar todo o cabelo Aí depois, quando eu secar o cabelo Eu venho mostrar pra vocês Como ficou, tá? Tá assim já, ó Deixa eu só mais uns minutinhos E já vou lá Deixa aquecer mais um pouquinho Mas eu já vim falar logo pra vocês Porque eu vou fazer isso Lá no tanque Porque fica melhor pra mim, né? Então é isso, meninas Quando vocês forem me ver de novo Daqui a pouco eu já volto Com o cabelo escovado Linda e loira, tá bom? Então, vamos lá Bom, meninas Eu já lavei o cabelo Já hidratei Cortei a franjinha E ficou assim as minhas luzes Tá vendo que ficou bem mesclado mesmo? É, como eu disse pra vocês Eu não gosto daquele platinado E eu gosto de um efeito de luzes mesmo Só algumas mechas mais claras E eu gostei bastante do resultado Porque Deixa eu aproximar aqui Tem umas que ficaram mais clarinhas Umas que já estavam naquela tor Tor Umas já estavam naquela cor dourada Umas grossas Ó, essa tá bem grossa E tem umas fininhas Aí eu aproveitei e cortei um pouquinho a franja Porque tava precisando E ficou assim Eu vou deixar No blog A lista de todos os produtos que eu usei Vocês puderam ver Que foram produtos É de farmácia mesmo Acessíveis, né? Não foi nenhum produto de linha profissional Ao contrário Vocês encontram em farmácias E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de luzes mais platinadas É só puxar mais fios Puxar todos os fios da touca E usar a tinta 9.12 da Yamaha Porque vai ficar um platinado lindo, lindo, lindo Mas é isso Se vocês gostam de luzes mescladinhas Alguns tons dourados Os tons mais clarinhos E finas Mechinhas finas Mechinhas grossas É só fazer como eu fiz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal E de dar um joinha Pra ajudar na divulgação do vídeo Beijo, beijo e tchau!